Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao vídeo sobre música. Música, gosto se discute. A música como um instrumento de manipulação, fazendo parte da engenharia social. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Seu Mizuka, o canal Seu Mizuka, pela oportunidade de divulgar alguns canais que estão começando agora, canais novos. E ele abriu um espaço no seu canal, ele fez um vídeo fazendo a divulgação, dando abertura para que alguns youtubers pudessem convidar e fazer a sua explicação para que é o canal, para que serve, qual é a proposta. Então, eu agradeço ao Seu Mizuka por essa abertura, agradeço aos novos inscritos novamente, que tem aí entrado no canal, vieram aí conhecer o canal Mente Circular através do canal do Seu Mizuka. Então é isso. Pessoal, vamos então dar continuidade. É conhecida aquela frase do ministro de propaganda do nazismo, Joseph Goebbels, que ele diz o seguinte, uma fórmula que ele criou, que é Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Essa fórmula é similar à repetição exaustiva das músicas pelos meios de comunicação e são vendidas como entretenimento e muitas vezes até vendidas como expressão artística. Então essa repetição exaustiva de determinados tipos de música acaba entrando de alguma forma na cabeça das pessoas, acaba entrando aí no senso, na consciência das pessoas E acaba, aos poucos, sendo aceita, né? E a própria música em si, seja na estrutura musical com muita repetição, ou as letras com refrões repetitivos, uma letra muito fácil, Que não leva o ouvinte a pensar ou a refletir sobre alguma coisa, mas simplesmente recebe uma informação repetida às vezes E isso acaba moldando a consciência das pessoas a ponto de que fica uma coisa automática, né? A pessoa passa a cantar, aquela música automaticamente gruda na cabeça e automaticamente a pessoa passa a cantar e até gostar da música, né? Muitas vezes não gosta da música, mas aquela repetição exaustiva faz com que a pessoa engrave essa determinada música. Então acaba sendo uma espécie de doutrinação mesmo, uma doutrinação à estupidez, né? É uma catequização de música de má qualidade, que acaba imbecilizando o coletivo. Então isso faz parte aí de uma técnica, né? De molde social, né? E baseado nas ideias do Noam Chomsky, que é um linguista, filósofo, cientista norte-americano, baseados na ideia do Noam, o francês Sylvain Tintzit elaborou uma lista de estratégias usadas para manipular as massas através dos meios de comunicação. Uma dessas estratégias é a da distração, é tirar o foco das massas dos problemas reais. Tal estratégia também é indispensável para impedir que a população se interesse por conhecimentos mais essenciais, né? Em resumo, é manter sempre a população ocupada a maior parte do tempo possível, sem tempo para pensar, para refletir, para parar um pouco e fazer uma análise crítica de determinada situação, seja política, seja econômica, social, né? Que faz parte aí da sua realidade. E outra estratégia é manter a população na ignorância, na mediocridade. E também fazer com que a população seja complacente com a mediocridade. Então não basta apenas se tornar medíocre, mas ser complacente à mediocridade. Isso faz com que a população seja levada a ter uma vida mais superficial, sem questionamentos, sem novas ideias, né? Simplesmente aceitando aquilo que as grandes elites têm a nos oferecer. Então é uma sociedade onde as pessoas vivem na ignorância, sem o mínimo senso crítico, é uma sociedade ideal para ser controlada, para ser manipulada, segundo os desejos dos seus governantes e das grandes elites, né? A pasteurização da música é um fenômeno global e faz parte de toda essa engenharia social. Agora, há uma diferença. Quanto mais o país tem uma educação nivelada por baixo, esse fenômeno acontece mais naturalmente, com mais facilidade, né? Então se torna mais palatável. Isso porque a sociedade, então, vivendo uma educação de nível muito baixo, ela acaba tendo uma vida muito mais automática, né? Ela simplesmente obedece. E é como se a sociedade fosse forçada a viver numa espécie de sonambulismo, né? Num sono profundo, muitas vezes. E isso prova o quê? Que onde não há consciência, não há vida. Então esse é um dos fatores aí de uma engenharia social que usa a música como manipulação, como uma forma de moldar a sociedade, moldar as massas, as suas consciências. Vamos agora falar no seguinte sobre uma outra questão, um outro ponto interessante. É biomusicologia, tá? O que é biomusicologia? A biomusicologia, ela é um termo que passou a ser usado aí no início da década de 90, em 1991, por Nils Wallen. É uma disciplina nova que veio surgindo, então, na década de 90, que ela estuda os efeitos biológicos e evolutivos da música. E um dos pilares dessa nova disciplina é um conceito, né? É o conceito que existe uma base biológica para a criação e apreciação da música. Ou seja, nós somos programados biologicamente para gostar e criar certos padrões sonoros. Então, a música, ela é uma linguagem poderosa, ela é encontrada em todas as épocas e culturas. Outro ponto interessante é que a música não é algo restrito ao homem, né? Restrito ao ser humano. Acontece que o canto das baleias, por exemplo, ele é muito mais complexo do que se pensa, né? E existem aí estudos que provam que o canto das baleias acaba tendo estrofes, rimas e até mesmo refrão. E isso acaba produzindo ritmo e harmonia. Então, a estrutura do canto das baleias é muito mais complexa, é uma estrutura musical. Então, é bem interessante esse ponto de perspectiva que a biomusicologia traz para nós. Então, aí entra aquela questão, até que ponto o gosto musical é uma escolha nossa? Por outro lado, é claro, e vamos admitir aí que há influências socioculturais, por exemplo, que nos moldam musicalmente. Então, o ambiente em que vivemos também faz parte de um processo de molde, né? Quando nós nos formamos pelo nosso meio em que vivemos, nós também acabamos herdando muito desse meio, seja familiar, entre amigos, entre a própria cultura e época em que vivemos. Agora, eu penso que quanto maior o conhecimento e esclarecimento daquilo que se ouve, maior é a chance de nós refinarmos o gosto. Como já disse o filósofo Sri Ram, que a evolução é a depuração do gosto. Então, quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você procura conhecer e entender aquilo que se ouve, não é o caso aqui da música, mais o seu senso de apuramento, mais você vai apurando o seu gosto musical, mais você vai desenvolvendo o seu gosto musical. Então, esse é um ponto bem interessante. Nós também evoluímos o nosso gosto, a partir daquilo que nós temos como herança, aquilo que herdamos do nosso meio, a partir daí nós podemos evoluir. Eu penso que um dos maiores problemas dentro da educação hoje é justamente a falta de referência, e isso acaba levando, causando fenômenos sociais bem negativos. Por exemplo, por que muitas crianças, muitos jovens de hoje, têm como modelo traficantes ou outros criminosos? Então, existe aí por trás uma necessidade doentia do consumo e a cultura da ostentação que levam esses jovens a fazerem qualquer coisa, por exemplo, a ter um celular de última geração, que meses depois acaba se tornando obsoleto, mas eles têm esse desejo de ter esse objeto, que é um objeto que vai dar um status, um certo poder. Então, são levados a esse tipo de referência. Então, é uma questão de status. Então, quando o criminoso passa uma referência de status, de poder, de dinheiro, de ter objetos de consumo, e ele ostenta isso, a criança ou o jovem, que não tem referência, ou que as suas referências são muito fragilizadas, acaba vendo esses criminosos como referência. Então, isso aí é um ponto também. Então, a primeira e mais importante referência para uma criança, um adolescente, é a figura dos pais. Então, os pais aí como a primeira referência. E, por exemplo, um pai ou uma mãe fumante, como eles podem educar os filhos a não fumarem? Então, fica meio difícil, meio complicado, querer educar um filho, ensinar um filho que o cigarro não é bom, que ele tem aí todo o seu ponto negativo, envolvendo saúde, e, ao mesmo tempo, eles mesmos serem fumantes. Como é que um pai ou uma mãe que ouve música de péssima qualidade vai educar os seus filhos a ouvirem música de boa qualidade? Da mesma forma, pais que não têm o hábito da leitura, como é que vão estimular os seus filhos a serem bons leitores? Então, os pais aqui servem como um exemplo de referência. O exemplo não é a melhor maneira, é a única maneira, dentro desse ponto de vista. Então, a indústria da música, atrelada à indústria da mídia, acaba moldando o gosto da sociedade. E não há, ou pelo menos, quando há, é muito pouco, incentivos para a música de boa qualidade. Aliados a isso, existe uma grande falta de interesse da própria população em querer se autoeducar. as pessoas simplesmente aceitam o que lhes é oferecido e pronto, sem passar por nenhum tipo de critério. Isso sem contar com o total desinteresse da grande parte da população em fazer, por exemplo, dar leitura a um hábito e, com isso, exercitar o seu senso crítico. Então, uma boa música, ela educa, ela instrui o indivíduo, faz o indivíduo pensar mais sobre ele e sobre o seu meio, sobre o mundo. Isso significa que torna o indivíduo mais, torna a pessoa mais livre. É como ler um bom livro ou mesmo assistir um bom filme, que acaba trazendo novas perspectivas, um novo olhar sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre determinadas situações. Então, em uma sociedade em que a música é de má qualidade, em que não há estímulo à leitura, em que a arte é reduzida simplesmente ao mero entretenimento, em geral, de mau gosto, a educação vai se deteriorando. Os valores se tornam decadentes e o ego passa a ser ultravalorizado. Em consequência disso, a sociedade se torna mais passível a ser manipulada e agressiva para até defender os seus interesses pessoais, sem levar em conta os direitos do outro, da outra pessoa. Então, finalizando, a população acaba ajudando também a patrocinar e a disseminar esse tipo de música de má qualidade, dando ibope a programas de TVs e outras mídias que ajudam a moldar o gosto musical. bem como todo o perfil da sociedade que vai se criando com o passar do tempo. Então, muitas vezes, estamos assim, as pessoas, de modo geral, como marionetes. Nós não conseguimos ver os fios que nos movimentam. Nós fazemos coisas que somos induzidos a fazer determinadas coisas, segundo a vontade daqueles que governam, que estão por trás de toda essa engenharia social. E, muitas vezes, eles ainda nos fazem acreditar que nós somos livres e podemos escolher. e ficamos aí dançando como se fôssemos marionetes presas por fios invisíveis. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela presença aí no canal. Deixe o seu like, compartilhe. Se você gostou do vídeo, comente. E vamos seguindo aí com o próximo vídeo. Um abraço e siga o seu caminho.